E salve galera, beleza? Voltamos aqui com Hard West 2. E é isso galera. Prém-Fantasma, final do jogo. Vamos nessa. Este é o nosso último serviço, pessoal. Depois disso estaremos livres. Quanto a você, Clive, somente dessa vez será como nos velhos tempos. Resolveremos nosso negócio depois que Mamão se for fechado. Eu estava blindado por minha rage. Vamos deixar o passado atrás de nós e enfrentar a Mamão juntos. Sim. Eu sou inévitável. Vamos editar os personagens aqui. A Flynn tira tudo dela. Esse negócio de ponto de vida máximo é tudo velho Bill. É velho Bill que tem que ter HP. Eu queria deixar o Indy ou a Jones no grupo, mas... Sinceramente, acho que é melhor atirar. Tira, tira. Pronto. Vamos lá. Vamos editar as cartas aqui. Cara, esse canhão... Eu vou tirar dele, na moral. Deixa essa 12 aqui, que é de fogo. Porque os mortos-vivos não sangram, mas eles tomam dano de fogo. Bota essa outra 12 aqui no velho Bill. Apesar de não ser tão boa, acho que é... Ou eu coloco a machadinha no velho... Não, não vou colocar... O velho Bill bate também, né? Ele tem esse guerreiro, que dá mais dano corpo a corpo. Vamos colocar essa porra no velho Bill. A gente consegue dar dois ataques com ele ainda. O velho Bill... O velho Bill vai ser uma máquina nesse vídeo aqui, galera. Vamos tirar essa ferradura dele. Vamos colocar essa jarra de almas. Agora o velho Bill vai ficar um monstrão. 46 de vida. Não vai morrer nunca. Nunca. As balas vão ter que ficar aqui no Jean. Velho Bill... Tira isso daqui dele. Tira isso daqui da Flynn. O livro vai pro Lazarus. Pra ele poder trocar de vida e fazer as... As magias negras dele. Magia afrodescendente. Peço perdão. Acho que tá bom, mano. Tem muito o que fazer. Tem muito o que pensar aqui, galera. Ah, não. Peraí. Tira isso daqui dele. Bota a cruz no velho Bill. A cruz, ela dá dano de fogo, né? É muito melhor. Os espíritos queimam. Eles não sangram, mas eles queimam. Tá. Acho que tá certo aqui. Eu vou tirar o revólver. Será que o Lazarus deveria mesmo utilizar... Eu vou deixar ele com esse canhão de mão. Porque o Lazarus tem que ter uma kill garantida. Um dos problemas do Lazarus é a kill garantida. Se ele não tiver a kill garantida, o Lazarus fica inútil. O Bill não precisa disso aqui. Vamos usar um tônico. Vamos remover sangramento com ela. Na real, não. Vamos usar um tônico com ela. Cara, é isso. Vamos pôr as cartas aqui. Aí sim. Aí sim, mano. Beleza. Transfusão nível 3 dá o quê? Hum, isso aqui tem um alcance muito maior. Eu posso trocar com tantos vivos ou mortos vivos. Isso é importante. Bom, tá todo mundo equipado aqui. Vamos embora. Não tem mais o que esperar, não. Aham, o rifle é correto. É isso. Espera, qual rifle que a Link tem? Carabina Backer. 9 de dano. Tira o ar de lousa, não. Espera aí. Carabina Backer. Equipar o melhor rifle na personagem aqui. Pronto, é isso, mano. Vamos embora. Onde estamos agora? Você nunca pode saber com essa coisa. Alguma forma de limbo. É isso. Não importa. Vamos deixar para o Kestrel para nos trazer de volta quando estamos terminados. matando Mammon, e eu vou poder fazer isso. Certo. Isso é o que nós estamos aqui, gente. Nós lutamos para o caminho para a Ingen, e então nós enfrentamos Mammon para a última vez. Eu ainda não confio em você, Kestrel Colton. Eu vou assistir você, muito cuidado. Duly noted, Dead Man. Caralho, tamo no trem, galera. Tamo no trem, mano. É o trem do cara. Tirambaço aqui. Deixa eu pensar aqui. O velho Bill... Vamos atirar aqui na... Vamos andar com o velho Bill, né? A gente quer que o velho Bill tome tiro. Tem 46 de HP, a porra do velho. Toma. Pronto. O Lazarus não precisa apanhar, né? Coitado. Mas vamos fazer o seguinte com o Lazarus aqui. Ahn... Na real, vamos atirar com o Kestrel Colton aqui, né? Vamos vir aqui pra cima. Será que consigo acertar três aqui? Vamos ver. Vamos lá. Puxa para o inimigo. Não consigo. Puts, não consigo acertar. Pensei que eu conseguisse acertar quatro aqui. Mas... Ah, o do meio queima. Tá, vamos lá. Cadê o Lazarus? Eu estou sempre pronto. Cadê o doutor? Doutor Lazarus? Vai lá, Lazarus. Mete tirão de escopeta. Vai pegar só... Vai pegar os três. Pegou dois. Droga. Só dois deles. Ahn... Vão vim cá pra frente com o Lazarus. Eu vou ruxar, mano. Dá aquela ruxada com o personagem. Vão vim cá pra frente com o Lazarus. Vão vim aqui com o Kestrel Colton. Vamos lá na frente. Jogar a dinamitona. Vai matar... Cara, eu não sei quanto tempo essa missão vai durar, mas é aquilo. Tem tudo pra ser missão final do jogo, né? Eu só quero... Você finalmente resta. Pistolinha dele. Cara, ele tem uma pistolinha pequenininha daquela, que dá quatro de dano. Pistolinha de madame. Cadê os personagens aqui atrás do Jean? Vai lá, Jean. Mata aqui. Cadê a Clalish? A Clalish pode andar e fazer o que ela quiser, né? Será que eu acerto aquele cara lá? Eu duvido. Acertei. Caramba. Cara, tem um maluco aqui nível 10. Eu não tinha visto. Um inimigo ali vai morrer. Esse aqui tem que morrer também. Isso é desgraçado. A pistolinha não vai atirar mais. Já atirou uma vez. Aí, caralho. Tá, seguinte. O Jean pode vir aqui e dar uns tiros. Dar uns tiros aqui. Pera aí. Aqui dá pra tirar? Dá. Boa. O fogo vai matar. O fogo vai matar pelo menos dois deles. Deixa eu trocar com o Jean. Putz, não posso trocar com o Jean. Vai ficar sem... Eu vou ficar sem dano. Sem dano não. Eu vou ficar sem ponto. Aí, agora eu posso trocar com o Jean. E encher a vida do desgraçado. Pronto. Encher a vida dele. Os demais... Personagens... Eu não sei se eu consigo... Aqueles inimigos vão tudo morrer pro fogo, né? Não tem o que fazer aqui. Vamos lá. Só avança pra lá. Avança. Pronto. Morreu um. Morreu o outro. Não tinha como passar. Agora a gente vai ter que ir por outro caminho. Caramba, mano. Tudo pra sabotar o caminho. O mamão vai fazer de tudo pra sabotar o nosso... O nosso caminho até ele. Cadê o velho Bill? Vou mandar o Bill lá na frente, galera. Vai lá, velho. Olha lá, velho brocha, careca. Não tem o que fazer... Ah, tem inimigo aqui, ó. Eu tava procurando os inimigos. Eu não tava achando. Não vou me curar, sinceramente. Aguarda. Deveria eu me esconder aqui. Aqui. Eu acho que me esconder aqui... Aqui eles podem ricochetear e me acertar. Eu acho que é melhor eu vir pra cá, pra baixo. Ou não, vai. Ou larga só o velho Bill ali, tá ligado? Vamos flanquear. Bem flanqueado. Vamos vir com o Dean aqui. O Dean tá com, tipo, regen de vida, né? Acredito que ele não vai tomar um tiro e morrer. É impossível. Se o jogo fizer isso com a gente, é sacanagem. É trollagem. Vamos usar a ave-maria aqui, pronto. Vamos usar a ave-maria aqui, já. Cara, eu não quero tomar ricochete desse lado com o Kestrel. Mas a gente vai ter que fazer isso. Vamos ter que rushar o personagem. Depois a gente coloca ele aqui. Dá pra tomar tiro de lá de cima. Tá que parola, galera. Vamos colocar ele aqui. É meio cover, mas é longe dos inimigos. Aê, funcionou mais ou menos a estratégia. Os inimigos vão ter que vir pra cima da gente. Errou. Boa, é longe. Se tivesse sido... Merda. O cara acertou, velho. Difícil, mano. Acertar aqui alguém. Tá, vamos jogar uma ilusão bem aqui. Porra, não tem como. Não tem como jogar uma ilusão aqui. Ele não sobe lá, o espírito. Olha isso, cara. Não acerto ninguém. Que desgraça. A Klaelich não acerta ninguém. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tacar uma ilusão bem aqui. Vamos segurar esse... Essa parte aqui pra gente não avançar e se fuder, né? Nossa, pensei que ela tinha acertado o tiro de 25%. Só um instante, galera. Ver se o OBS não tá trolando. Aí, tá normal. Foi mal, galera. Eu preciso sempre ver se o OBS tá gravando, porque... Teve uma época que o OBS me trolou. Vamos bater naquele cara ali com o Velho Bill? E já deixa o Velho Bill ali na frente pra tomar tiro, que é o objetivo dele, né? A função do Velho Bill é tomar tiro aqui, mano. Tem outro. Tá, o Lazarus. Acertar alguém aqui vai ser difícil com esse personagem aqui, sinceramente. O Dino acerta alguém? Esse rifle fodão dele. Rifle mata... Ah, ele acerta. Pronto. Rifle matador de elefante. Cara, o Lazarus não vai acertar, mas se eu conseguir, eu vou ganhar um bônus de cura. Infelizmente, né? Mas eu vou ter Lucky no próximo turno, que é um status do caralho. Ahn... Posso trocar de vida com alguém? Ele vai ganhar mais cinco inimigos. É, o Lazarus pode trocar de vida com mortos também, né? O que é roubado. Eu não tinha me lembrado dessa habilidade. Vamos esconder aqui no canto? Castrol mata aquele cara lá. Tem que lembrar que esses inimigos aqui são nojentos, cara. Eles têm que tomar tiros, senão ele tá fudido aqui. Atirando naquele outro lá. Dá pra ricochetear de novo. 50%. Vai. Vai. Droga. Mas eu ganhei sorte. Bate no velho Bill, mano. Não bate... Não, não bate no Castro, não, cara. Ah, bateu na ilusão. Caramba, eu pensei que o bicho fosse bater no... Boa. Bate no Bill, mano. É pra acertar o velho Bill, cara. Ou a ilusão. Beleza. Se o Lazarus matar, ele troca... Vamos vir até aqui com o coach. Acho que é melhor aqui. Aqui é melhor. Full cover aqui. Será que o velho Bill mata com duas porradonas aqui? Acho que eu posso usar o especial do velho Bill e bater. Pronto. Usa o especial dele aqui. Bate. E avança com o Bill, né? O Bill, ele tem a única função que é... Estar lá na frente. É a única função dele. Estar lá na frente. Comece a acertar. Tá atirando um bicho ali. Tem outro objetivo pra esse velho aqui. Eu posso ir ali pra cima. Será que eu consigo trocar de vida com aquele... Vamos vir aqui com o Lazarus. Posso trocar de vida com esse aqui. Eu vou ganhar mais três. Mas será que vale a pena? Vamos lá. Ganhei três de vida. Não sei se valeu a pena. Talvez. Se a gente conseguir chegar lá com algum personagem, né? Pra cá, pra frente. Dá um tiro nesse filha da puta aqui. Ih, não vai morrer não. Não tem como acertar esse cara aqui de jeito nenhum, mano. Não é possível. Não tem como acertar esse cara aqui. Olha que jogo troll, galera. Vai tomar tiro da sombra aqui, ó. É o único jeito de acertar o cara, velho. Que droga. Tá. Lá em cima, duvido acertar aquele lá com 75. Vamos lá. Bum. Errei feio. Errei rude. A Clalish nem... Ah, a Clalish talvez acerte o cara. Acertou. Mas aí, o que adiantou? Não hoje. Não ainda. Mas o que adiantou acertar, né? O que adiantou? Agora eu tô me... Agora eu tô me perguntando. O que adiantou ela ter acertado, tá ligado? Vamos vir aqui pra cima com todo mundo. Vai lá. Porra, acertar. Ah, o Jean deu contra-ataque. Tá, o Castro não vai morrer. O Jean deu contra-ataque, o que é roubado. Vale a pena usar o tônico com o Jean? Vale. Né? Pronto. 25%. Olha isso, cara. É uma porcentagem de merda que a gente tem aqui. Eu vou só correr pra cima com a India Tainá aqui. Não tem o que fazer, não. Vamos bater com o velho Bill nele. Bater com o velho Bill nele, né? Bater nele com o velho Bill, né? Bater com o velho Bill nele dá a impressão de que a gente vai jogar um velho no cara. Ahn... Porra, Castro. Dá pra atirar aqui, não? Dá pra atirar aqui? Tum. Ainda gastei um ponto só. Posso ir pra cá agora. Com o Castro. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu posso ir pra frente com o Jean, mas eu não vou pra frente não. Seguinte, cadê o Lazarus? Vou matar ele com o Lazarus. E vou curar o Castro. Porque o Castro tá... Tá desmorrendo aqui, né? Coitado. A vida do Lazarus ficou baixa. Né? Eu vou ter que encher a vida aqui. Porque talvez tenha uma boss fight aqui na frente, né? Nunca se sabe. Olha isso. Olha o Mamon. É o Mamon, mano. Tá, a gente tem que derrotar... Essa cópia dele? É uma cópia isso. Ele não é... Ele não tá aqui de verdade, né? Se eu fosse um demônio, eu não enfrentaria as pessoas de verdade aqui. Deixe-me apontar os seus títulos. Ah, eu provavelmente vou, tipo, matar essa ilusão... Essa versão dele e a ilusão vai aparecer igual no começo do jogo. Oh, você me pegou. É, mano. Era uma ilusão. Tá, beleza. Tem quatro Mamons agora. Ahn... Meter dinamite lá embaixo. Ó o boneco, mano. O boneco foi lá pra baixo. O boneco foi pra baixo. Por que que você veio pra cá? Tá, beleza. O boneco fez o caminho todo torto, cara. O boneco andou que nem a cara dele. Ah, não faz sentido isso, velho. Tá, vamos vir pra cá com a Clalish. Vamos fazer o índio... O nosso espírito bem aqui. E vamos sniper os caras daqui no próximo turno. Porque a gente tá ferrado, mano. Cara, o boneco fez uma rota que eu só não entendo, galera. Vamos vir aqui com o velho Bill aqui na frente. Vamos dar aquela explosão em área aqui já. Foda-se. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai dar bastante... Não vai dar bastante dano, né? Mas vai pegar todo mundo. É, tipo, já é metade da vida de todo mundo que tá aqui embaixo. O Castrol Coach é o nosso parceiro aqui. Cara, não dá pra dar muito dano aqui. Posso meter uma dinamite aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou jogar dinamite com o Lazarus também, mano. Dinamite aqui. E eu me lembre... Esse cara fica sumonando o demônio, né? É a habilidade do desgraçado. É evocar demônio. Taca a bomba aqui agora. Pronto. Eu não sei se eu deveria tá gastando tanto recurso. Sinceramente. Eu acho que eu não deveria tá gastando tanto recurso. Mas tem uma questão, meus amigos. Se eu não finalizar esses caras aqui... Eles vão, tipo, encher o trem de demônio. E talvez essa luta demore muito. Talvez essa luta demore, tipo, muito mais do que ela deveria, né? Ou no certo, né? Talvez só um castro... Só um inimigo aqui na frente seja melhor do que um monte. Acho que esse vai morrer pro fogo, esse cara. Né? Fogo vai finalizar... Ah, não. Eu finalizo ele mesmo, ó. Nossa, cara. Matamos todos os mamons num turno, galera. Caramba! Matamos todos os caras num turno só. Eu pensei que eu ia ter dificuldade aqui. Se não fosse a dinamites, a gente ia ter dificuldade ali. Meu Deus, e agora? Avança em direção ao motor. Lá na frente, ó. Ó o caminho, cara. Que jogo deu pra gente. Caminho fudido esse aqui, mano. Não tinha um caminho melhor, não. Pra gente poder avançar. Pra cá... Cara... Eu acho que o certo é ruxar, não é? Ou se deixar o Jin sozinho, ele morre. Se deixar o Jin sozinho, ele vai morrer, mano. Ahn... Vamos abaixar a cabeça aqui. Tomara que o Jin não morra. Beleza. Por enquanto, acho que ele não morre, não. Os inimigos dali não vão conseguir acertar ninguém. Nossa, a Índia Tainá tá muito longe, galera. A Índia... A Clalis tá... Ela não acerta ninguém daqui. Ela tá, tipo, muito longe. Vamos mover o clone do índio pra cá? O espírito? Vamos lá. Mata aquele lá. O que puder meter tiro, mete tiro. Atira nesse cara com pouca vida. Que é ele que a gente tem que finalizar. Abaixa a cabeça. O Jin não vai fazer muita coisa aqui, não. Já fez o que tinha que fazer. O Bill vai. O Bill vai pra lá pra tomar tiro. Ah, vou encher a minha vida naquele cara ali. Pronto. Ele vai se curar? Vai, mas foda-se. Eu enchi minha vida, pelo menos. O importante aqui é encher a nossa vida. Ele joga uma bomba. Esse é um pistoleiro brigão. Tem um raivoso. Alguém ali joga bomba. Eu tô me lembrando agora. Alguém ali joga bomba na gente. Vamos vir pra cá com o Laders. Tomara que ninguém jogue bomba no grupo. Putz, mas aqui não tem um cover. Aqui tem. Aqui tem full cover. Beleza. Atirar no velho Bill. Era óbvio que iam atirar no velho Bill, né? Ele tá ali pra isso. O que a gente não pode deixar é aquele raivoso, que é aquele que tá lá, e jogar dinamite no grupo. O espírito da mulher foi embora, mas a gente pode invocar outro aqui. Dá pra invocar outro espírito bem aqui. Acredito que eles vão focar o espírito. Por favor, foquem o índio. Ele tá sem cover ali. Ele tá aberto. Vocês virarem no índio, ele morre. Ele tá aberto. Eu vou matar aquele cara lá atrás Aquele ali é o que não pode ficar vivo É o que joga dinamite na gente Ele é o que não pode ficar vivo Como que eu não acerto esse gordo aqui, mano? Tá do lado, mas beleza, vamos lá Agora o Bill vai matar O que a gente quer é que o Bill mate Vai lá, Bill Boa, 7 de dano O Bill vai finalizar o daqui da frente agora Ou ele vai errar miseravelmente Putz, ele erra, mano Olha isso, galera Tá de sacanagem, velho Bill Porra, velho Bill O que é o rush 50% de chance, velho Bill 75%, vai, velho Bill Boa, velho Caralho, vai conseguir se aposentar Eu ouço meu nome O Kestrel não acerta ninguém Acredito, né? O Kestrel acho que ele não acerta ninguém, mano Nem daqui de fora Nem dali de dentro É um que eu vou ter que rushar também Ah, eu tenho a pistolinha aqui, ó Putz, não acerto ninguém também com ela Acerto lá dentro Nossa, será? Errei, feio, mano Mas eu tenho dano, né? É o que importa Ah, vamos meter porrada de... Ah, aquele cara ali tem 8 de vida Eu não acerto esses inimigos nem ferrando Vambora, velho Bill Pronto Dá uma porradona com a Cruz Errou O cara ricocheteou pra acertar o velho Bill, mano É só mirar no velho Bill, ele tá parado Eu consigo salvar a vida do velho Bill Eu consigo usar o especial dele e salvar ele Se eu não morrer Errou Eu ainda estou aqui Ahm... Eu usei... Cara, essa missão é ruim, galera Essa missão é ruim, mano do céu Não tem caminho pra gente andar Não tem como passar É horrível Tudo pra atrasar a gente, essa missão tem Nada nela é legal, assim Vamos vir aqui pra frente Tá, o Bill Tá cheio de inimigo aqui O Bill não vai fazer absolutamente nada aqui Poderia até tentar bater nos caras Mas não vale a pena, não Olha isso, a quantidade de inimigo que teve Legal que ele tem até... Ele tem até habilidade pra revidar o tiro E ele não usou, né? Fiquei me perguntando por que ele não usou Vamos trocar de vida com ele Deixei ele com 20 de HP de novo Vem pra cá, pra trás Esse espírito aqui Esse bicho aqui da... Cara, eu só consigo subir aqui, mano Não consigo atacar de nenhum outro lugar É complicado, né, jogo? Aí você tá me trolando, né, jogo? Acertei o pistoleiro lá embaixo Será que o Bill consegue matar esse cara aqui? Consegue, dá 5 de dano Esses espíritos, esses demônios que ficam causando confusão nos aliados Eles são fortes, eles têm que morrer Boa, velho Bill Boa, velho Bill Aquele ali revida Não é uma boa ideia atacar ele Vamos tomar a bebida aqui Aumentar a vida máxima do velho Bill A gente pode vir aqui pra baixo Flanquear todo mundo Que é o correto Ou a gente vem pra cá, né Vamos usar o... Abaixar a cabeça aqui A gente quer que eles virem no velho Bill O cara subiu Eles perceberam que foram flanqueados Cara, você não vai morrer, né, velho Bill Você não vai morrer, né, velho Errou Meu Deus, o velho Bill O velho Bill morreu, galera O velho Bill morreu Meu Deus do céu O velho Bill tá vivo Caramba, cara O velho Bill Caralho, o velho Bill tá vivo Não acredito nisso Eu não consigo chegar lá Com os aliados Tipo O velho Bill só não Não consigo chegar lá pra ajudar ele Não dá dano aqui Não acerta Não acerta ninguém, cara Puta que pariu Como que não acerta ninguém, cara? Ah, meu Deus Vamos usar a Clalish aqui na frente A Índia Tainá Vamos jogar a ilusão dela bem aqui Dentro do trem Que esses caras vão ter que bater na ilusão dela, mano Assim o velho Bill foge Quanto de dano o velho Bill vai dar com a habilidade dele Apenas com 6 de vida Vamos ver Ah, mano, ele mata todo mundo Olha isso Caralho, velho Bill Vai, velho Bill Mata, velho Bill Caralho, velho Bill Não tem personagem mais forte que o velho Bill Será que eu consigo acertar? Será que eu consigo acertar aquele cara lá dentro, mano? 70%? Não tem outro lugar que eu acerte, não Só aqui mesmo Caralho, mano Velho Bill matou todo mundo, galera Todo mundo, velho Bill matou É aquilo, né? É aquilo que a gente fala, mano Não mexe com o velho Bill Dá vida pra ele É só pouquinha vida, né? Mas é o suficiente pra ele não morrer Porque se ele tomar 6 de dano de um inimigo E... 4 do outro, ele já era Vamos curar 15 de vida é o suficiente Abaixa a cabeça aqui E... 5 do outro, ele já era Vamos vir pra cá com o Castle Coach A gente finalmente conseguiu Flanquear todo mundo, né Eu duvido que eu acerte Esses caras aqui, mano Aqui embaixo Com o Dean é arriscado O Dean tem pouca vida Vamos dar um tiro pra farmar sorte Ih, morreu Caramba, que sorte Ah, mano, o cara tinha que mirar no índio Mirou na Clalish Ele podia mirar no espírito da mulher Ele mirou nela Que negócio nojento Vamos trocar de vida com o zumbi ali, né Enchendo a sua vida toda E a habilidade roubada do Lazarus Pena que ela só vai ser forte mais pra frente no jogo Porque no começo Você não tem as cartas pra usar essa merda Aí como é que você vai trocar de vida com os inimigos? Você não tem as cartas certas É ruim, tá ligado? Dá um tirinho de pistola Pronto Dá um tirinho de biribinha nele Biribinha atômica Morre Por isso que ele acertou a Clalish Porque ela tinha visão dele também, né Droga Deveria me curar? Deveria, mas vamos Vamos vir por baixo aqui O negócio é rushar agora, mano Velho build aqui Tá todo mundo vivo Ali é o final, né Entre aspas Final Talvez não seja Talvez seja We don't know O velho build tem pouquíssima vida, né Acreditar que o velho build vai conseguir fazer A próxima parte ali Sem morrer É foda Cara, como é que a gente faz isso aqui, galera? Eu fico me perguntando, galera A gente abre a porta e acaba? Eu tô em dúvida agora Tô numa dúvida mortal aqui, meus amigos Será que a gente abre a porta e acaba? Agora fodeu, mano Vamos só passar aqui Agora todo mundo tem três pontos, né Eu não quero que o Bill morra, cara Vamos mandar quem tem mais vida primeiro? Vamos ter que usar a Clalish Pra abrir a porta aqui Beleza Beleza Abrir a porta não gasta ponto Eu tenho medo de dar merda É o meu medo Vamos Nossa senhora, velho Vamos vir aqui, vai Vamos ter que vir aqui Não tem escolha Vai lá, velho Vai lá, velho Bill Vem pra cá, Lazarus Que é o médico Olha lá Tem que colocar todo mundo ali dentro, velho Ah, jogo O jogo trola, galera O jogo tá trolando O jogo trola O jogo trola O jogo trola O jogo tá trolando O jogo tá trolando Vamos usar o Remendar na gente aqui E o Dean não pode morrer Acredito eu O Dean dele é o grande herói, né É agora, mano Cadê o Mamon? Ai, meu Deus do céu, galera Ai, meu Deus 1, 2, 3, 4, 5 Já estamos cercados, velho Já começa cercado Tá, o Bill tem 50% de chance de matar Um inimigo O resto o Bill erra, tá ligado? E ainda assim Vale a pena usar a habilidade do Bill Ainda mesmo ele tendo chance de errada Vale a pena usar Pronto, ele podia ter matado de cima Mas não acertou Velho filha da puta Será que eu acerto aqui? Será que eu acerto? Será que eu acerto? Será que não? Será que sim? Será que não? Acertei Tá Vou dar regen pro Bill Pra esse velho durar, galera Porque esse velho tá fudido, mano Não tem azulzinho que segura o velho Bill aqui, mano Dá mais um tiro Ah, errei, droga Eu podia tentar acertar aquele ali mais uma vez Mas o jogo trola, né? The game trola The game estrolador A Clalish consegue? 100% Boa, seguinte, Clalish Finaliza esse aqui com a tua Raifla Toma Toma na peida Aquele ali é 50% Cara, eu não vou acertar aquele ali nem ferrando Vamos jogar o nosso Indio Anna Jones aqui O nosso Laufindir do Paraguai A gente tem que matar esse bicho aqui Meu Deus, Índia Meu, Índia Guerreira, mano Será que a gente mata aquele ali também, Índia Guerreira? Índia Guerreira Será Índia Guerreira? Ah, meu Deus Cara, essa Índia, galera Essa Índia tá salvando o jogo Essa mulher tá salvando A Play tá salvando o jogo, a Índia Todo o resto O velho Todo mundo morre Mas a Índia A Índia tá salvando o planeta Eu vou vir por esse lado aqui, mano Eu vou atrás do chefão por esse lado aqui Vamos vir pra cá agora Com a Índia Vamos usar a cura com ela Porque eu não quero morrer Eu podia abaixar a cabeça Mas a cura é melhor Ah lá, ele tem boelhinho Isso é o mamão Bata o velho Bill, não, mano Aê, errou Se fudeu Doze Ah, droga Não mata o velho Bill, não Please Ah, não, mano Acertou a confusão no cara Ah, não O Jim vai morrer, galera O que que é isso? Embriaguez O cara deixou todo mundo bêbado Olha que filha da puta Tá, pelo menos o Bill tem cura O Bill fica imune a embriaguez Porque ele tem a passiva do velho, né O velho não fica bêbado Dos velho da minha rua Não fica bêbado Tá, vamos fazer o seguinte aqui Embriaguez reduz a chance de acertar Ou reduz a chance de ir na mosca Acho que reduz a chance de ir na mosca, não é? Se eu for É, reduz a chance de crítico Essas coisas E de sorte também Se eu não me engano Toma Se fodeu Agora vamos trocar de vida com o Jim Pra ele não morrer Ou com o Bill Acho melhor trocar com o Bill, né, galera? Pronto O Bill agora tá com 17 Eu tô com 8 A confusão foi pra ele Ou saiu de mim A confusão saiu de mim Com a confusão fora de mim Dá pra salvar os personagens ali Dá pra salvar o Personagem que tá ali sozinho, né? Vamos lá embaixo É o seguinte Se a gente não salvar os personagens aqui A gente tá tipo Ultra fodido, né? Vamos aqui com o velho Bill Atira aqui Atira por atirar, né? Porque o cara não vai morrer Ah, o outro tá com confusão Droga Mata aqui Pronto Eu vou trocar com o Jim Que aí eu tiro a confusão dele Eu tô com a confusão também Mas eu troco pra ele E limpo a confusão dele Putz, não, peraí Quem ficou com a confusão? Ninguém ficou Por um segundo eu achei que alguém tinha Ah, eu fiquei Nossa Peraí Os dois estão agora Putz, que lá merda, galera Vamos trocar de vida com o clone aqui Pra encher a vida, então Pronto A confusão vai pra ele E a gente enche a vida Esse clone da Klerish É muito útil Pra manter o Lazarus vivo Eu Eu tinha Eu não tinha me ligado nisso O jogo inteiro Agora eu me liguei Vamos correr pra cá O Jim ainda tá com confusão Coitado Será que o mamão Vai tacar cachaça na gente De novo Isso é uma Isso há de se Há de se pensar Há de se teorizar Vamos pra cá Eu tenho medo de avançar com o Jim E morrer Deixa um aqui embaixo Beleza, atirou no Bill Beleza, mataram a ilusão da Klerish Esse pistoleiro aí Tá, ele ativou o Duelista O velho Bill agora vai dar a vingança do Homem Morto Que é o ataque do demônio aqui Beleza, tá, Duelista Ativou Nossa, é tanto buff É tanta coisa, galera O cara O cara Eu vou mandar esse maluco pra cá O clone da Klerish Pra ele ser o foco, né Chamar as atenções ali Posso jogar uma dinamite lá Vai pegar em um Aquele lá é perigoso Aquele sniper lá Vamos dinamitar ele Bum Pronto Eles vão ter que atacar minha cópia agora Inevitável Esse cara tem que morrer Hum Cara Vai tomar Não pegou no No mamão Droga Cara, eu vou dar porrada nele, mano Putz, ele tem Duelista Droga Droga, velho Bill Droga, velho Bill Bill, 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 Bill Droga, velho Bill Hum Atira aqui Pega nele Vamos ver se pega nele E cochete Piu Droga De lá de baixo Eu posso tomar tiro É muito arriscado Eu fazer essa volta aqui Ou eu posso ir lá com Lazarus Olha o que eu vou fazer com Lazarus aqui, galera Fodendo Lazarus Vai até aqui Se aquele pistoleiro mirar em mim Eu troco de vida com ele E ele se fode Ou eu venho pra cá Pro lado do mamão Pro lado do mamão, galera E a gente indo pro lado do mamão Tem a chance dele virar na gente ali, né Vamos vir aqui com o Castro Coach Vamos ativar, abaixar a cabeça Um e só O Jim Não acerta ninguém aqui, mano Mas o melhor lugar ainda é aqui Pra ele mirar Se eu for pro outro lado, eu morro Vamos ver se ele vai acertar o Lazarus Aí ele jogou no velho Bill a parada Ah não, jogou ali embaixo, embriaguez Ah, errou o Lazarus Se fodeu Como que ele errou, Lazarus? Mano, todo mundo errou Todo mundo errou Todos os inimigos errados ali O Bill tá enchendo a vida Nossa, o Lazarus vai comer cu agora Vamos tirar o Duelista dele Batendo com a cópia Vai lá, clone Bate aqui, clone Tum Pronto, Duelista removido Agora dá pra Dá pra Meter tiro nele Até ele chorar Será que o Jim acerta aqui? Eu prefiro acertar um tiro Do que Putz, vai gastar muito ponto Vindo aqui, mano Acho que é melhor o Jim Tentar acertar um tirão Com o Sniper dele Do que Droga Poda-se Só porque eu gosto de evitar Trouble Não significa que eu não Acertar Aqui, pariu Aqui a gente gasta Nossa, mano É melhor tentar acertar Do que ir lá pra cima E ficar sem cover É bem melhor tentar acertar Morrer O Bill acho que não morre Sinceramente Vamos dar porrada nele Queimar ele com a cruz Death Queimadura Ele é resistente Eu sempre Droga Que tirão de 12 Ele é resistente A transfusão A porra toda É um filho da puta Esse cara, mano Toma Não queima, mano Filha da mãe, cara Vamos dar tiro de... Usar especial nele Sei lá Qualquer coisa Pra ver se arranca a vida Desgraçada O cara é resistente A todos os debuffs do jogo Eu não... Seguinte, Lazarus Posso flanquear ele com Lazarus E tomar tiro desse cara aqui Eu vou atrair tiro pra mim E salvar o Bill Vou salvar o velho Bill Ou não Ou não Ou eles vão matar o velho Bill Caralho Caralho O velho Bill tá vivo Não acredito Ah, filha da puta, mano Ainda ativou bravata Beleza, o velho Bill caiu O velho Bill cumpriu o objetivo dele, galera O objetivo do velho Bill era esse Tomar os tiros E sobreviver Não vou nem perder meu tempo Fazendo outra coisa Vou vir aqui Pra tirar o duelista Pra tirar o duelista Tem que tomar um tirinho, né Ah, 100% Ele vai revidar no Jim Mas a gente acerta ele Errou, otário A Clelish não acerta Ou acerta Será, mano? 50% Eu duvido que ela acerta Mas vale a pena É, valeu a pena Próximo turno Se precisar atirar Ela acerta Toma, 100% Aê Morreu Morreu A gente acabou com o mamão Ah, Deus Caramba Olha você Quero que seu soul So bad Take it, então Take all of them Eu acredito Que eu deixo Este lugar Em boa Hães, então Quem precisa Devil Com você I'll leave you around I'll leave you with one last parting gift The gift The gift Of inertia So long, assholes The moment mammon Disappeared Every bit of life Drained out of Kestrel Turns out That demon Was the only thing Keeping my old pal Moving And wouldn't you know it Kestrel Was the only one Who knew the goddamn way home But we did it Didn't we We saved our souls Only to get lost There forever Wherever there was But I'm Jen Carter And I don't know How to lose So If I can't win By the rules Then I'm starting A whole new fucking game Take care of my soul Clive Caramba, mano I might need it back One day Go now Bring our posse back Bring everyone home Ah, my friend My brother Already thinking About how to deal With this new mess We made It's your turn now Galera Que foda, mano Caralho Que final foda, mano Porra, mano O Jen se sacrificou Pra salvar o Clive Que tava morto E ainda salvou Todo mundo Porra, mano Que foda, velho O Jen Desfez a merda Que ele fez, né O Jen Foi a ideia do Jen Jogar com o demônio No começo E vender a alma Do grupo, cara Caralho Que jogo foda, galera A história A história desse jogo É uma das melhores Talvez a melhor história De RPGs Desse gênero Desse ano, mano Mais legal do que King Arthur Night's Tale Que é um outro RPG Que é um outro RPG, né De outro gênero E Warhammer 40k A história desse jogo É muito legal, velho A atmosfera Tudo A gameplay Ele é punitivo Ele tem uns Difficult Spikes, né Que são aqueles Picos de dificuldade Absurdo Que quando a gente Enfrenta o Endigo Pela primeira vez Na cidade Aquilo é um Pico de dificuldade Mas fora isso, mano O jogo é maravilhoso, galera Eu adorei as missões De cavalo no trem E as classes São muito legais Os personagens O jogo tem alma Por incrível que pareça Os personagens Tenham perdido a alma No começo O jogo tem alma Que é o que tá faltando Na maioria dos videogames Hoje em dia Você tem A personalidade De cada personagem Do jogo Bem Bem assim Não explorada Tanto quanto Eu acho que poderia Ter sido, né Tem as conversas De fogueira Que eu não cheguei a ver Mas o jogo É bom, galera Vale a pena Cara, gostei De jogar esse jogo Eu devorei ele Em questão de dias E eu adorei Cada segundo Que eu mordi ele Beleza? Bom, é isso, mano Esse foi Hard West 2 E é isso Não tem cena Pós-crédito Fizemos as missões Aqui Matamos todo mundo Zeramos o jogo Não tem saque É isso, galera Vamos ver o que acontece Agora que a gente zerou Não tem Provavelmente Não libera porra nenhuma Talvez eu traga Esse jogo de novo Em live Na última dificuldade Vamos ver Carrega logo o loading Carrega Que eu quero cagar Porra Detalhe Eu gravei esse último Episódio inteiro Com vontade de cagar Galera Só pra vocês saberem O quanto eu me importo Com vocês O quanto eu me importo Em trazer o jogo Pra vocês Acabou, galera Não tem mais nada Bom Pra quem fica Minha pica Tenho que cagar Não tem mais nada